sobre modelo de negócio, esse aqui é um ponto para abrir os olhos, para de repente dar alguns insights para muitos de vocês sobre oportunidades de trabalhar, a primeira delas é a óbvia, é aquela que todo mundo pensa quando está fazendo o curso ou quando pensa em começar efetivamente a trabalhar com terapia holística, a trabalhar com o REIC que é ter o seu próprio consultório, e aí um primeiro fantasma que costuma aparecer são os custos, então é muito frequente que a pessoa pense assim, poxa, mas eu vou alugar uma sala no centro da cidade, eu vou contratar ali uma recepcionista ou eu vou de alguma forma centralizar isso, mas eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar condomínio vou ter que ter toda uma estrutura de organização, de limpeza, de manutenção desse espaço e eu ainda não tenho clientes, eu acabei de fazer o curso, eu ainda estou começando, eu não tenho uma movimentação de clientes que permita, e isso vai ficar pesado pagar esse aluguel, claro que vai. Uma opção interessante para isso é a que hoje eu utilizo, eu faço hoje atendimentos de REIC presencialmente em consultório, mas no formato de coworking, tem vários serviços hoje disponíveis, aí você precisa procurar um que funcione na sua cidade, onde você tem um espaço, às vezes um espaço muito bem montado, como é o caso desse teu trabalho, que tem recepcionistas com cafezinho, tem toda uma estrutura de uma clínica e você paga por hora, você paga as horas que você consumir, então a gente vai falar disso daqui a pouco o custo de aluguel, o custo do espaço, ele passa a ser um custo variável e não um custo fixo o custo variável é aquele que você só tem o custo quando você tem a receita, quando você tem o cliente e é claro que para quem está começando isso é muito importante, então você encontrar um espaço que preste esse serviço na sua cidade pode ser uma solução para você começar a trabalhar, pode ser uma solução para você começar a trabalhar oferecendo aos seus clientes uma estrutura e um conforto muito maior do que talvez você pudesse fazer alugando um espaço próprio e aí é claro, você começou a trabalhar trabalhar nesse formato, então você está atendendo um cliente por semana, dois clientes por semana, isso está ótimo a hora que você perceber que você já está tendo uma agenda constante de dois, três atendimentos por dia talvez possa ser interessante você começar a pensar na possibilidade de ter a sua própria sala, de alugar o seu espaço e montar sua estrutura e talvez não seja interessante, eu conheço muitos profissionais já bem estabelecidos inclusive médicos que trabalham dentro desse formato de coworking porque ele dá uma segurança, ele dá uma estrutura bem mais confortável para você e para o cliente e funciona muito bem, isso a gente está falando aqui de um atendimento em consultório a gente tem a possibilidade que muitos optam em fazer, que é o atendimento em domicílio, ou seja, você ir até a casa do cliente não é o mais indicado, mas para muitas pessoas pode ser a melhor solução, então se você já tem ali uma atividade, por exemplo, eu tive alunos que são fisioterapeutas, então ele já tem a rotina de visitar clientes em domicílio então para eles é muito mais natural encaixar os clientes do reiki ou colocar os clientes do reiki no mesmo formato até porque muitos dos clientes de reiki são clientes da fisioterapia, então ele já precisa ir visitar e aí ele vai atender em domicílio outra forma de você trabalhar, um outro modelo de negócio que você pode adotar é o modelo de trabalhar junto a empresas clínicas, clínicas, a SPAs, ao próprio SUS, que é um trabalho de parceria, onde você vai atender ali os usuários daquela empresa, daquela clínica, daquele serviço, e aí vai depender muito de quem é a instituição com quem você vai trabalhar, por exemplo, se for uma empresa particular, uma clínica ou um SPA, você primeiro vai conversar com a pessoa responsável, vocês vão alinhar como vai funcionar o trabalho e eu recomendo nesse caso que você elabore um projeto e faça ali um contrato baseado naquilo que foi conversado, como vão ser divididas as horas, quais vão ser os dias, os horários, se for o caso, como vai ser a remuneração, porque muitas vezes você vai encontrar clínicas que elas vão preferir pagar um valor fixo mensal para que você atenda os clientes que eles tiverem disponíveis. Qual é o grande cuidado aí? É que você, nesse caso, tenha um contrato de autônomo muito bem feito, nesse caso eu recomendo que você consulte um advogado da área e que você tenha muito bem definido, como eu falei lá em cima, a sua autonomia ou o seu próprio alvará individual. Por quê? Porque pode ser perigoso você trabalhar sem ali um registro objetivo, um registro claro de que aquilo é uma parceria de negócios e ser entendido que você tem ali algum vínculo. Então, bater uma fiscalização e isso gerar problemas para você e ou para o seu parceiro. Então, é muito bom que você tenha um projeto, que você tenha ali um contrato e que isso seja, fique bem claro, que você esteja bem calçado em relação ao seu processo de autonomia, principalmente se esse for um trabalho remunerado. O caso do SUS, ele é um pouco mais delicado. Geralmente, para você trabalhar diretamente ali com os usuários do sistema, é muito mais fácil quando você já é do quadro do SUS, quando você já é um agente de saúde, quando você já é um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, alguém que pertence, que trabalhe na unidade e que vai atender com as PICs, com as práticas integrativas. O que é que você vai precisar nesse caso? Você faz um projeto, apresenta esse projeto, esse projeto sendo aprovado, então você começa a atuar de acordo com o que foi acertado ali. Então, de qualquer maneira, é importante que primeiro você estabeleça os termos da tua parceria, seja qual for a entidade com a qual você trabalha, você começa conversando, a partir do momento que a estrutura, que a ideia do negócio foi estabelecida, você transforma isso em um projeto ou em um contrato e então define. Isso você não vai, provavelmente, conseguir trabalhar com um modelo muito engessado, com um contrato pronto ou com algo assim. Você vai precisar adequar o teu atendimento, adequar a tua estrutura de trabalho, o teu modelo de trabalho com a estrutura e o modelo do teu parceiro. Outro modelo, que eu também conheço alguns reikianos que fazem esse tipo de trabalho e que é bastante interessante, é a terapia laboral. É quando você faz uma parceria com empresas para oferecer a terapia para os funcionários, para que esses funcionários tenham uma redução no absenteísmo, que são as faltas por problemas de saúde, problemas de desequilíbrio, muitas vezes. São, principalmente, quando você tem uma empresa que tem profissionais que trabalham em uma rotina de muito estresse. Por exemplo, os operadores de telemarketing, para citar aqui um exemplo que eu conheço um pouco mais de perto, operadores de telemarketing, principalmente se eles trabalham ali naqueles produtos que são mais tensos, que são o que exigem mais do emocional, como a venda de cartões de crédito, ou mesmo o receptivo de reclamações, é bastante frequente o afastamento de operadores por conta de problemas emocionais, até psiquiátricos, por conta da pressão. Então, se você tem ali um profissional que, por 5, 10 minutos, 15 minutinhos, antes de começar o expediente, ele faz um trabalho de harmonização, de equilíbrio, de centrar emocionalmente, centrar energeticamente esses funcionários, esses funcionários, eles não começam o trabalho em um pico de estresse. Claro que o trabalho vai estressar, mas se ele começa o trabalho sereno e volta, ele tem maior longevidade, ele pode sustentar o trabalho dele por mais tempo, porque ele fica melhor preparado. Então, você pode, nesse caso, é parecido com o das clínicas, mas vão mudar aí os termos. Nesse caso, quase que necessariamente, esse trabalho vai ser definido entre você e a empresa, e você vai ali atender aos funcionários. Ok? E, claro, existe a questão de você atender com terapias online. Eu conheço, eu tenho alguns alunos que me fazem isso. Eles têm ali uma rotina, a partir do nível 2, você pode ter isso, um caderno ou uma caixinha, que é basicamente o que eu faço aqui gratuitamente, só que o meu modelo aqui é bem diferente. Não é de comercializar, de monetizar esse serviço, mas é um serviço que pode ser vendido. Então, você poderia ter, por exemplo, aqui uma live, onde as pessoas viessem, contribuíssem com 10, 15 reais, e eu fizesse um envio por uma semana, por três dias, ou por um período qualquer. Há quem faça esse trabalho. Então, nesse caso, é muito normal que o atendimento seja um custo um pouco menor, porém, que você trabalhe com um volume maior de clientes. Então, você vai ter ali 10, 15, 20 clientes, para os quais você vai mandar o Rake pelo período que você definiu, e você vai receber ali, geralmente, algo em torno de entre 20 e 50 reais, para fazer esse trabalho. É possível? É possível, e é um formato que hoje é muito bem aceito pela praticidade. Então, ele pode ser feito. E, finalmente, a gente tem uma opção que ela requer aí sempre algum investimento, mas é uma opção que vale muito a pena também, que é a de você formar Rakeanos, você ser um instrutor. E qual o investimento que você precisa? Você vai precisar de uma formação de Rake nos quatro níveis. Você vai precisar conquistar aí o nível 3B, que é um nível que te habilita a lecionar, a fazer seus seminários e a formar Rakeanos. E aí, dentro desse formato, a gente poderia, aqui eu não vou ter tempo de abordar isso, de desmembrar isso, mas dentro desse formato, você teria inúmeras formas de trabalhar, desde formações mais próximas daquela tradicional, até projetos aqui dentro do YouTube, ou dentro de alguma rede, de alguma forma, dentro de uma área de membros. Aí você tem inúmeros formatos que você pode trabalhar na formação de Rakeanos, na formação de terapeutas. Mas aí você já, no caso do Rake, você já precisaria ter os seus níveis todos feitos. Nós aqui oferecemos esses níveis, do nível 1 ao nível 3A, você pode fazer a qualquer momento, início imediato, eles são gravados, você terminando de assistir as aulas, ele é a apostila, você tem um grupo no WhatsApp onde você me solicita o formulário de conclusão, preenchido esse formulário, a gente agenda a sua sintonização e eu envio o seu certificado. E no caso desse, de nível 3B, da formação, propriamente, do mestre e instrutor, é uma mentoria de um para um, que pode levar aí algo entre dois meses a quatro meses de encontros, semanais ou quinzenais, dependendo aí da agenda do aluno, mas é sempre uma mentoria individual aonde eu entrego essa formação. Então, só para a gente resumir aqui, você tem o atendimento em consultório, você tem o atendimento em domicílio, você tem as parcerias com clínicas e espais, você tem a terapia laboral, o trabalho junto à empresa, o trabalho junto à equipe de trabalho, você tem a terapia online e você tem o mestrado, ou a formação em mestre e instrutor aonde você vai formar terapeutas. Ok? Ok?